Música Muita gente bate língua querendo ver o meu fim Mas o batido da língua não atrapalha pra mim É coisa que eu detesto é gente fazer fugindo Porque nós é nós e gato é bicho Porque nós é nós e gato é bicho Já fizeram até macumba, emplendido o meu terreiro Mas eu acho que a macumba virou contra o macumbeiro Eu peguei a tal macumba, rodei na lata de lixo Porque nós é nós e gato é bicho Porque nós é nós e gato é bicho Tudo que eu faço é perfeito, tudo que eu quero eu consigo Não gosto de gente falsa, sou amigo dos amigos Mas só com mulher bonita E a minha conversa é perfeito, porque nós é nós e gato é bicho Porque nós é gato é bicho Quem fez feitiço pra mim Quem fez feitiço pra mim, que está morrendo de fome Meu dinheiro aumentou, está subindo meu nome Pois o mal que me fizerem, eu desmanjo com capricho Porque nós é nós e gato é bicho Porque nós é nós e gato é bicho Ferradueira viva Ferradueira viva A CIDADE NO BRASIL